Então, eu vou mostrar aqui como responder ao Elixir Ecosystem Survey 2020. Então, aqui ele fala que o objetivo é coletar dados da comunidade Elixir. Então, vejam, é só para Elixir, não incluir Erlang e outras linguagens do ecossistema de Erlang. Para permitir que os organizadores do ecossistema melhor encontrem, melhor entrem em contato com a comunidade e se engajem. Então, tem algumas questões de múltipla escolha, algumas questões de lista, que são sorteadas aleatoriamente. E você deve assumir que a ordem significa, não, você não deve assumir que a ordem significa um bias, um viés, uma preferência. Nem toda resposta é necessária e a maioria das questões podem ser puladas, se você não estiver confortável dando uma resposta. Então, essa pesquisa vai até 11 de agosto de 2020 e eles esperam apresentar os resultados na Elixir Conf 2020. Depois disso, os resultados vão ficar disponíveis para o público, incluindo todos os dados cruz. Leva aproximadamente 15 minutos para completar, dependendo das suas respostas, você pode subir e descer nas questões. Se você quiser modificar, você pode pular uma questão, se não for uma pergunta obrigatória. Então, questões demográficas, você está usando ativamente a Elixir em projetos pessoais ou profissionais? Eu, particularmente, estou mais em projetos pessoais. Quanto tempo você tem usado a Elixir? Isso pode ser qualquer coisa, desde a exploração, hobby ou trabalho profissional. Vou colocar aqui 3 anos ou mais. Qual é a versão mais recente de Elixir? Estou usando a 1.10. Como você aprendeu? Quando você descobriu pela primeira vez Elixir, né? Eu diria que foi aqui, aqui ele estava na apresentação. Foi quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava em meetups de outras linguagens. Eu ouvi gente falando sobre Elixir lá. As pessoas mencionavam Elixir. Eles falam post no blog, projetos no trabalho, mídia social, colegas amigos, outros. Se não, aqui, colleagues. Faltou um A aqui. Que pontos de informação tiveram mais impacto para aprender Elixir? No meu caso, foi o livro do Dale Thomas. Esse aqui ele fala de meetups, parear com alguém que já sabia Elixir ou algum mentor, ler código-fonte, curso na faculdade e universidade. No meu caso, eu dou este curso aqui na UTFR Curitiba. Suporte da comunidade, Sacrofair Flow, IRC, Slack, etc. Não mencionou o Elixir Fórum, nem o Discord, né? Para tudo no etc. Blogs. Eu vou colocar blogs também, porque eu li bastante blogs. Aqui tem mídia social, não. Participar de um treinamento, assistir vídeos. Cold School, né? Que é um desses bootcamps. E eu vou colocar social media. Eu acho que foi bem importante para mim. Ok. Você já escreveu algum Erlang? Na verdade, eu já tinha lido o capítulo de Erlang lá no 7 Languages, no 7 Weeks, mas eu acho que eu nunca tinha praticado. Eu só escrevi algum Erlang depois que eu aprendi Elixir, que é o caso. Para quem conhecia Erlang antes de aprender Elixir, tem essa opção aqui. Ele está perguntando se você já escreveu o código em alguma outra linguagem baseada na Bin. O Elixir e o Erlang são baseados na Bin, né? O Bin é a máquina virtual do Erlang. Então, tem o LFE, Clojure, Alpaca. Tem algumas aqui que eu nem sabia que existiam. Então, o que eu sabia que existia são LFE, Glyn, Joxa, Afini, Clojure, Alpaca. Senão vai sair um artigo bem legal sobre Clojure. Estou antecipando aqui para vocês. As outras eu nem sabia que existiam. Ah, o Llewell também já tinha ouvido falar porque ela foi criada pelo Robert Verdin. Então, a minha resposta aqui é no, I have not. Não, eu nunca escrevi em outra linguagem Bin. Minha idade aqui. Estou revelando para vocês. Eu me identifico como homem. Quer dizer, deixa eu voltar lá. Como é que eu volto? É até interessante para saber como eu volto, né? Então, aqui eles colocam a faixa etária. Está certinho, interessante que se a pessoa tiver 17 anos, não vai poder responder aqui, né? Engraçado. Eles cometeram esse erro aqui básico. Deixa eu ver se os outros estão certos. 18, 24, 25, 29, 30, 39, 40, 50 ou mais. Ok. Vamos para o próximo. Você tem que ir lá embaixo, no cantinho, clicar para descer. Você pode se identificar como homem, mulher. Então, quer dizer, isso aqui, traduzindo literalmente, seria macho, fêmea. Prefiro não responder, não binário. É em que país você reside. Então, no meu caso, é Brasil. Por que ele quer saber isso? Para você identificar e fechar gaps na comunidade. Gostaríamos de acompanhar o progresso ao longo do tempo para pesquisas futuras. Você pode escolher... Essa pergunta aqui, essa resposta é opcional. Você tem um grau universitário em ciência da computação com um grau semelhante. Então, se você tem um bacharelado em ciência da computação, engenharia de computação, sistema de formação, informática biomédica, licenciatura em computação, uma dessas tecnologias que a gente tem várias na área de computação no Brasil, eu acho que a resposta seria sim. Então, ele está aqui, a mesma razão. Então, claro, a gente sabe que tem gente brilhante que tem graduação em engenharia química e trabalha com elixir. Mas, no meu caso, eu tenho graduação em computação. Que parte de elixir você achou mais difícil de aprender? Eu respondi macros, né? Aí ele fala assim, se há uma característica ou conceito em elixir que você acha que foi difícil de abordar, por favor, mencione aqui. Se não, fique livre para deixar isso em branco. Então, pode ser macros, pode ser OTP, pode ser, sei lá, conceito de processos, modelo de atores, conceito de função, imutabilidade. Tem vários conceitos que vocês podem incluir aqui, se vocês quiserem. Participação no ecossistema. Você mantém alguma biblioteca open source de elixir? No meu caso, não. Provavelmente, quem responder sim vai ter outras perguntas. Você já fez contribuições para a biblioteca de elixir de alguém? É, o pior que eu fiz, uma bem pequena, mas eu fiz. Então, eu vou responder sim aqui. Você fez contribuições de open source de volta para o elixir? Não. Para o elixir, especificamente, não. Quão frequentemente você atende, você participa dos meetups de elixir locais? Olha, o nosso meetup aqui de Curitiba está meio parado. Então, eu vou dizer uma vez por ano. Mas, ah, só falto. Vejam que tem duas a três vezes por ano, quatro a seis vezes por ano. Todo meetup que acontece, eu não participo dos meetups, ou eu não tenho um meetup na minha área. Eu acho que, ah, sim. Falando aqui, ele não fala nada sobre ser presencial online. Como agora a gente está nessa época de pandemia, talvez, quem atenda meetups de elixir online, mesmo que seja de outra área, eu acho que pode colocar aqui, duas ou três vezes por ano, etc. Na verdade, eu estou participando agora do meetup de elixir lá de Charanuga, nos Estados Unidos. Então, eu podia até colocar aqui mais, mas eu vou deixar assim, porque eu vou falar do meu local, né? Do de Curitiba. Você ajuda a organizar meetups de elixir? Pior que sim, eu estou como organizador do meetup de Curitiba. A resposta era sim ou não, se você ajuda a organizar meetups de elixir. Você participou de alguma conferência de elixir major, né? Principal do continente. E é interessante. Qual é o nosso continente? É, vamos dizer que seja América do Sul. Teve uma elixir conf. Eles chamaram de elixir conf. Late in America, né? LA. Alguns brasileiros foram para lá, mas eu não participei. Então, eu não posso dizer que o meu continente não tem um elixir conf, pois tem. A Latin America, a América Latina, tem. E eu não participei. Então, seria no. Se eu tivesse, eu sei que tem pessoas que não foram para elixir conf LA, brasileiros, né? Mas foram para elixir conf europeia ou americana. Então, essas pessoas colocam aqui. E eu, no meu caso, eu não fui para nenhum elixir conf. Eu achei essa pergunta meio confusa. Eu até disse para eles. Eu disseram que no próximo ano eu vou repensar. E, claro, eu participei da elixir conf Brasil 2018 e 2019, que seria uma... Se ela não é uma major continent, né? Não é a principal do continente, ela é uma regional. Apesar de ser um regional que inclui o Brasil inteiro. Diferente dessas aqui. Essas aqui, a Long Star, a Big Galaxy, são mais de um ou dois estados americanos. É até meio estranho, porque a Codebeam lá da Suécia, ela é meio global, né? É para o mundo todo. Mas, enfim. Vou colocar aqui, sim. Achei meio confusa aquela questão também. Você participa em algum chat online de elixir? Eu participo muito pouco do elixir fora, então não vou colocar. Eu nunca participo do Stack Overflow, nem do Reddit, nem do Discord. Eu estou lá. Eu fico vendo, mas... Eu participo mais da conversa em relação ao Twitter. No Slack também eu não participo. E eu coloco aqui que é o elixir Brasil Telegram Group. Certo? Então, dou um OK. Que podcasts de elixir você escuta? Na verdade, eu escuto todos eles. Eu achei estranho eles colocarem o elixir Fountain, porque ele parou de desistir. Não é de desistir. Faz um tempão que eles não publicam nada. Mas eu gosto de todos eles. Que newsletters de elixir você assina? Todas, se não me engano, todas elas. Você pode dizer que não assina nenhuma delas, ou que você assina outra. É demografia da sua empresa. No meu caso, eu sou um professor. Então, estou no ramo de educação. E o meu papel nessa companhia não é nenhum desses. É que eu sou um professor. Eu coloco aqui, associado professor, porque se eu colocasse só professor, parece que eu sou mais do que eu sou. Eu sou somente um professor associado. Um professor é um full professor, alguém mais senior do que eu. Sua companhia usa elixir? Eu estou entendendo que seria o uso elixir no seu setor de desenvolvimento. Então, a resposta para mim é não. Que razões evitam que elixir seja adotado na sua empresa? Eu não tenho ideia, porque... Então, a minha... Opa, deixa eu voltar. Eu não gosto que ele já pula. Eu não tenho ideia. A minha resposta é eu não sei, porque eu não faço parte da equipe de desenvolvimento. Mas, aqui ele fala, outras linguagens venceram, né? O pessoal preferiu outras linguagens. Talento em elixir é muito caro. Então, contratar pessoas que saibem elixir é caro. Falta de talento disponível no mercado. As duas. Eu acho que você pode marcar mais. Não. Opa, volta lá. Na verdade, você pode marcar só um aqui. Então, de novo. Eu quero... Falta de certas características e bibliotecas no ecossistema de elixir. Ou outra onde você pode escrever. Eu vou colocar... I don't know. Ferramentas em ambiente de desenvolvimento. É, infelizmente, ultimamente eu tenho usado Windows. Mas quem usa Apple, SX, Linux ou outro, coloca. Então, eu... Até bem pouco tempo atrás eu responderia Linux, mas agora, hoje, eu respondo Windows. Que editor IDE você escreve elixir? Com o qual você escreve elixir? Claro, eu uso VS Code. Tem gente que usa VIN, Intelig, Emacs ou outro. Nenhuma menção ao Atom ali, né? O Atom da GitHub. Como você faz debug? Com break, expry, outro debugger? Eu uso Ioputs, inspect. Que sistema operacional você deploy? Eu não faço deploy. Então, eu vou responder que não estamos em produção. Mas você pode escrever Windows, Windows Server, Linux. Ah, eu gostei que aqui ele está dizendo quantos por cento eu já completei. Está em 68%. Que banco de dados você usa primariamente? Eu só uso Postgres, porque é o que o Phoenix Live View diz para eu usar. Mas é que vocês vão conhecer melhor como responder do que eu. Você escreve testes? Sim, eu gosto de escrever testes. Você já usou Hot Code Reloading em produção? Não. Bom, onde você faz deploy dessas aplicações de LX? Gigalixer. Ou será que é Gigalixer? Não sei como pronuncia. Não estamos em produção. AWS. VPS Vendor. Não sei o que é que é isso. Heroku. Outro. Vou colocar aqui. Não estamos em produção. Como você está fazendo o deploy? Ah, vocês perceberam que aqui você pode escolher mais de um. Por isso que ele não foi automaticamente para a próxima. Como você está fazendo o deploy da sua aplicação de LX? E-deliver, docker. Fazemos nosso próprio deploy, distillery, LX releases, outro. Ou não estamos em produção, que é o meu caso. Se seu projeto usa integração contínua, qual é? GitHub Actions, GitLab, Circle, Semafro. Uma série de opções que eu não conheço. O que é que eu coloco aqui? Ah, não tem opção. É porque esse aqui, ele está dizendo se o seu projeto usa integração contínua. Então eu posso simplesmente pular para o próximo para não responder. Se seu time, se sua equipe força a formatação de código, que métodos você usa. Como eu não tenho equipe, eu vou pular, mas assim, quais são as alternativas? Não, forçamos, formatação de código, credo, formatador do LX, eu particularmente quando eu uso alguma coisa, eu uso formatador do LX, né? Se há alguma biblioteca sobre a qual você está citado, animado em 2020, qual é? Eu respondo com Phoenix, Phoenix Live View. Eu achei meio chato aqui, porque eles querem que você use o formato do pacote X, então você tem que abrir o X e ir lá ver qual é o nome do pacote e colocar aqui. Você está usando Phoenix? Obviamente, dado minha resposta anterior, sim. Na verdade, eu vou aprender mais sobre Phoenix na semana que vem, que eu vou fazer um curso com o Bruce Tate de Phoenix Live View. Você está usando, rodando Phoenix em produção? Não. Como você está usando Phoenix? Com Live View, com Server Side Rendering, com API Backend, com Order? Não, não sei, porque eu não sei nem do que ele está falando. Você está usando o NERVS, que é aquele framework para IoT, biblioteca, né? Para IoT? Não. E obrigado pela sua participação. Publicaremos todos os dados da survey no final de 2000, do verão 2020. Por favor, siga a Alexi Lang no Twitter para os resultados. Ah, se você quiser compartilhar no Facebook, no Twitter ou no LinkedIn. Deixa eu compartilhar aqui no LinkedIn. Sharing a post. Colocar aqui. Pronto. Ok. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado.